Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábola de Fé. Que bom que você clicou aqui no vídeo, pois Deus tem algo a falar ao seu coração. Que você possa escutar com atenção, que essa palavra seja viva e possa produzir frutos aí na sua vida, na sua família. Deus abençoe e quero já te convidar para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o seu comentário. Salve, Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça, para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado desta terça-feira, dia 24 de janeiro. Hoje dia de São Francisco de Sales, Bispo e Doutor da Igreja. E o Evangelho é segundo São Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram ao lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor. Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Este Santo Evangelho segundo São Marcos, nós vemos que chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Bom, primeiramente, já comentamos aqui em outros vídeos, em outras passagens, quando falamos, quando ouvimos a Bíblia dizer, os Evangelhos dizerem, Jesus e seus irmãos são os parentes próximos. Nossa Senhora não teve outros filhos, Jesus não teve irmãos, mas os irmãos eram os parentes próximos, os primos de Jesus. E eles ficaram ali do lado de fora, mandaram chamar Jesus. Uma grande multidão estava sentada ao redor dEle. Que maravilha é estarmos com o Senhor, sentarmos ao redor dEle, para ouvir a Sua Palavra, para ouvir os Seus ensinamentos. Como é importante este estar com Jesus. Devemos permanecer sempre, em todos os momentos, com Ele. Por isso é importante esta partilha da Palavra de Deus, do Evangelho. Ouvimos o Senhor que fala ao nosso coração, que vai nos instruindo, que vai nos guiando, nos dirigindo. E que bom estarmos de coração aberto, acolhendo a Palavra de Deus. E aí, Jesus, algumas pessoas podem até refletir errado, mas Jesus aqui foi bruto, foi grosseiro com os seus primos, com os seus familiares, com a sua própria mãe. Diz aqui que Jesus, aliás, disseram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, tua procura, e Jesus falou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus não foi grosso, não foi grosseiro, não menosprezou os seus familiares, seus primos, a sua mãe, não de jeito nenhum, mas estendeu a nós, que somos também família de Deus. Que grande maravilha, que grande graça, esta palavra que deve encher o nosso coração de uma grande alegria. Jesus olhou para os que estavam sentados ali, ao seu redor, que estavam ouvindo Jesus falar. E hoje, você que está aqui, ouvindo o Evangelho, que é o próprio Jesus que fala ao nosso coração, você que está atento à palavra de Deus, Ele fala, aqui está, minha mãe e meus irmãos, aqueles que fazem a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, somos a família de Deus. Jesus estende essa sua família, somos considerados famílias de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ouvimos a sua palavra, quando estamos com Ele, quando permanecemos com Ele, e quando fazemos a sua vontade. O Salmo do dia de hoje diz, o seu refrão, eis que venho fazer, com prazer a vossa vontade, Senhor. Que grande maravilha, o salmista diz isso, e que o nosso coração, possa hoje dizer e repetir a cada dia, eis que eu venho, Senhor, fazer, com prazer a vossa vontade, com grande alegria, não como um fardo, como uma obrigação, mas como alguém que ama. Você que é casado, você que namora, você, quando, ah, eu tenho que sair para jantar com a minha esposa, ou com o meu marido, com o meu namorado, com a minha namorada, você faz isso como uma obrigação, como, ah, eu vou ter que ir ali, sair, jantar, vou ter que passear, tomar um sorvete, vou ter que ir ao shopping, vou ao cinema, ai, que grande esforço. Não, você vai com prazer, com alegria, porque você ama, esta companhia, esta pessoa, não é isso? e é isso que Jesus espera de cada um de nós, fazer a sua vontade com prazer, porque nós amamos o Senhor, porque nós queremos estar com Ele, queremos permanecer nele e com Ele, queremos ouvir a sua palavra, queremos crescer no seu amor. Olhemos para a vida dos santos, hoje nós lembramos São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja, os santos que entregaram também a sua vida, com grande amor a Jesus, fazendo a vontade do Senhor, com prazer, como diz o Salmo de hoje, São Francisco de Sales, ele nasceu no dia 21 de agosto do ano 1567, ele estudou em Paris, fazendo ali os seus estudos universitários com os jesuítas, estudou filosofia, retórica e teologia, e por esta formação, ele se tornou diretor espiritual e um grande pregador, características marcantes da sua vida apostólica, ele recebeu também aulas de dança, de esgrima, de equitação, e aos 24 anos de idade, Francisco volta para a terra natal e para junto de sua família, que já lhe tinha arrumado um cargo como senador de Sabóia e escolhido para sua noiva uma jovem rica e nobre. E apesar de ele ser o principal herdeiro da família e de ter o seu futuro já garantido, ele se sentia fortemente chamado para servir exclusivamente a Deus, a ponto de fazer voto de castidade. A Virgem Maria, por quem ele tinha especial devoção, era a sua principal protetora. Percebe a vida dos santos? Uma entrega total de amor, fazendo com prazer a vontade de Deus, não como um fardo, como uma obrigação, mas porque a presença de Deus enche o nosso coração de uma grande alegria. E seu pai, o pai de Francisco, ficou sabendo desse seu desejo através do cônigo de Genebra, tio de Francisco. E nessa época, o capelão da catedral, ele faleceu e o seu tio conseguiu a sua nomeação para ocupar o posto. E assim, seu pai permitiu que ele se entregasse inteiramente a Deus, sem saber que seu filho Francisco estava predestinado às honras dos altares, como doutor da igreja, que seria este grande santo, São Francisco de Sales. Ele que se ocupou da evangelização, da cidade, as margens do lago de Genebra, e talvez a sua principal missão era de converter os calvinistas, correndo o risco de perder a própria vida. E para esse difícil trabalho de evangelização, ele distribuía folhetos, combatendo heresias, apresentando as verdades do catolicismo, através da palavra de Deus. Ele conseguiu, pela intercessão da Virgem Maria, sendo este grande evangelizador, muitas conversões aconteceram, reconduzindo as pessoas à igreja novamente. E Francisco de Sales se tornava um importante confessor e diretor espiritual. Francisco de Sales, ele faleceu em Lyon, na França, no dia 28 de dezembro de 1622, porém a igreja o celebra no dia de hoje, no dia 24 de janeiro, pois neste dia, no ano 1623, os seus restos mortais foram levados para a Ness, atual capital da Alta Sabóia, e ele foi beatificado no ano 1661. A sua canonização aconteceu quatro anos depois, no ano 1665. Francisco de Sales foi declarado doutor da igreja pelo Papa Pio IX e proclamado padroeiro dos jornalistas e escritores católicos pelo Papa Pio XI. e nós temos aqui que tempos depois, Dom Bosco, este grande santo também, ele tinha uma grande admiração a São Francisco de Sales e ele deu o nome da sua congregação de congregação salesiana em homenagem, pedindo a intercessão de São Francisco de Sales. esta obra que Dom Bosco criou para a educação dos jovens, que esses dois santos, São Francisco de Sales e São João Bosco, interceda por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo e este conteúdo foi bom, te agradou, te fez bem, te fez refletir e pensar ainda mais em Deus, no amor dEle por você. Então curta o vídeo, deixe o seu comentário, o seu amém, seus pedidos de oração e se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! Música 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 Obrigado.